o mato preserva a umidade aqui embaixo isso aqui é uma cova que a muda que tinha já morreu as outras aqui as outras aqui duas linhas entre duas linhas agroflorestais vamos ver se ainda tem resquício de umidade de umidade aqui rocha e como vocês sabem catinga pode chamar puxa para cá também olha o quadradão aí olha só e é completamente e é completamente molhado o interior usando o ceará a caatinga pesada mesmo e aí pessoal isso aqui dá certo essa cobertura de matéria morta aqui em cima preserva muito e preserva demais o o a umidade e é até impressionante e aqui eu vou replantar essa aqui já foi muita coisa já puse aqui um um cajou o bicho palco meu uma manga o pré-aco meu vamos ver isso agora a gente pegou uma muda mais resistente ou uma pinha mata nem uma um limão alguma coisa desse tipo conversa que era uma cova de sapoti também não resistiu como vocês podem ver aqui é muito seco é muito cinza ali uma graviola outra graviola um limão aí impressionantemente esses limões aqui tem a mesma idade vai entender a gente veio dali ó vamos ver se esse local aqui não tem umidade quando ele tira quando você tira tirar é um pouco menos mas tem e quando você tira a parte superior você vê que ele sai como se fosse uma capa sozinha pode dar aqui ó é realmente é um pouco menos um pouco menos não é só mais arenoso mas tá completamente molhado molhado pessoal é muito bom só foi uma técnica que uns agroflorestores ensinaram eles vieram aqui me deram as dicas e tá aí começamos a fazer realmente serve mesmo ele mantém a umidade então e é bem simples capim panacho por cima da cova a gente agua uma vez por dia só no balde mesmo essa aqui a gente tava sem aguar porque já tinha morrido né mas ainda assim ele segura por muitos dias mesmo muitos dias mesmo bem interessante